Ford Maverick 2023, essa picape que nós instalamos a melhor capota do mercado, capota rígida retrátil da Keco Acessórios, fabricada em alumínio HS de alta resistência, trava antivandalismo que faz com que ela seja mais segura contra furto, ela possui um triplo sistema de vedação, então é a melhor capota para redução de entrada de água e poeira, o cliente optou pela versão manual e nós temos também disponível a versão elétrica, essa capota extremamente resistente com design diferenciado e também instalamos o Santo Antônio com extensão da Keco Acessórios, Auto 330 Acessórios, tudo para sua Ford Maverick, tudo para sua picape, tudo para o seu veículo. Legenda Adriana Zanotto